O Tonha, 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 eu pago pra você no Tonha. Você paga? Nossa, groaning, eles forçaram o Macmillan, velho, eu tô muito... Não, você sabe quando eu apareci na sua live de novo. Eu tô dando no... Ah, joga ele pra... Ah, eu esqueci de tirar do modo anônimo, velho. Não dá pra tirar durante o jogo, parece, lá? Não, não. É no logo. Mas vão conseguir saber, mano, tá ligado? Não vou nada, não vou nada, impossível. Como não? Steam, porra. Daí? Não! Eles vão saber que eu sou no final, porra. Ah, não. Essa é a ideia. Quem que é esse? Não sei quem que é. Teneiro ali, porra. Deve ser squad fechado, né? É, é. Cara, que dito da storage, velho. Foda-se. Olha a chance que ele disse. Olha a chance que ele disse. Reixinho. Quero jogar zoando? já ta né bloodless que é uma besteira nossa ele é muito torto jogando olha os marroquins dele eu dropei uma palestra no 2 porque ele é uma carreta ele da os marroquins muito bem ah não eu vou dar a jump dance brô toma um fake win alguma porra né ah se fez de cair pra ti acho tão ruim que já eu não sei onde tem o tam é esse ai também ué isso aqui é a outra verdade banho é a nense porra é você ta achando que você tem um play de futebol ele chamou o batman é isso play de doente o girador é meu agora o girador é meu agora nossa será que você podia fazer? bateu o seno e fingiu que ia embora vai ficar atrás da arvore vai voltar ali pro jogo torrente olha lá que bom que bom achei a maquina bora comita ele cai ele cai ele peida ele peida porra que ele vai play? nossa que play é essa nossa 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 é tipo não 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 ai que não existe Tô louco, esse cara tá humilhando, uixi Meu Deus do céu Que porra é essa, velho? Que porra é essa? Veja um burro, macho Ele tá gemendo? Ah Ele me deu um sustinho Cara, o Tony é muito ruim, mano Nem eu feicando ele Consegue viver, velho Deve ter passado na palete Bastante, velho Não, não, não Não, não Não, não 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 É muito bom É muito bom Desculpe, velho Certeza que ele se macho Não, as cara pulou o edge Não 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 Ah, agora só pega Puleu os 53 Vai pular É isso que tá acontecendo agora Nossa, eles tomaram ainda Meu Deus do céu Meu Deus do céu É muito burro, só ficar entre a palete e chamar alguém ali Não 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 O que é isso? O que é isso? Ai Eu poderia fazer um simzinho depois Achei! Tá de roupa, mano Desgraçado Tá de roupa Nossa, tem 3 dias pra chegar pra cá Eles devem estar rolando de Rick essa porra, velho Sim, 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 sim Achei 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 Cara, o feed é bom, mano O feed é o bicho, velho O bicho é o... Desgraçado Bota um noedão aí, uma build de... Eu não consegui botar um noed, velho Meu bem, mano Um franklin's Build de desgraçado, lope, franklin's Noedão E um round A gente fica com certeza que eu tô em atira Noo Tô muito burro, mano Tô muito burro, mano Tô muito burro, mano Tô muito burro, mano Impressionante, velho Ele cai de novo, tá vendo? Um... Um... Entendeu, velho Ah... Ai, caralho, é muito bom Faz o... 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 Opeide tá... Opeide tá ali, ó Opeide, ele tá atrás da parede ali, ó Olha, olha, ele é um burma Eu fui o até, o sangue De bag Minor Eu sei que eu estava querendo Cadê a Ada, mano? Caralho! Ele está de golpe, mano. É pior que ele chega, mano. Tem que cortar por aqui. Vou virar no fade, mano. Já usou o DH, né? Eu acerto quase em mim, mano. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ela está de cavalinho? Caralho! Ela está de cavalinho pra caralho, mano. É. Meu Deus, velho. Meu Deus, ela não saiu. Caralho! Será que o Toyo vai tentar salvar ela? Eu sei que ele sai. Eu vou fazer isso pra ver se ele salva ela. Eu vou fax ele. Eu vou fax ele. Ninguém vai olhar o perfume. Acho que vai, acho que vai. Será que ninguém vai entrar aqui? A esperança Não é possível 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 Rapaz Mano Eu tava na cal com eles Meu Deus Meu Deus Eu tava muito achando que era um Rafe muito bolinho Meu ator Não saio das intenções deles Cara Não saio das intenções deles Cara Caralho Cara como que você conseguiu Dar aquele block Vand Era o máximo Como que você conseguiu dar aquele block Como que você conseguiu dar aquele block Sabe que é o meu block Mas não O Fenon vai adorar ver isso cara Cara Era o Marcos Nossa velho Eu tava muito feliz Eu tava pensando que era um bolinho Mano eu falei Mano eu vou jogar uma de Rafe aqui Com aquela vida de retardado chutando gente Eu quero ver como é que é E ela viu o lobby e eu falei Não Na minha hora de brilhar Na minha hora de brilhar Não Pela gameplay eu pensei É o Marcos A ver A ver A ver A ver A ver Obrigado.